O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã acusa os Estados Unidos de não implementarem totalmente a sua parte do acordo nuclear e alerta que existem outras opções se isso não acontecer. Declarações feitas num encontro com o seu homólogo, Checo, em Praga. O Irã tem cumprido a sua parte do acordo. Infelizmente, os Estados Unidos, na atual administração, não implementaram o acordo na totalidade. Acreditamos que o acordo nuclear, celebrado entre o Irã e as potências mundiais, é razoável. Escolhê-mo-lo, mas isso não significa que não haja outras opções. O acordo permitiu levantar sanções internacionais a Teherão. Durante a campanha, Trump descreveu-o como desastroso. O que está a acontecer é incrível. Ouviram falar do acordo nuclear. Não sei se têm visto o que se está a passar no Irã. Eles já violaram o acordo. O que o violaram, um dos piores acordos que eu já vi ser negociado, a todos os níveis. Já o presidente do Irã afirmou esta quinta-feira que Trump, enquanto presidente, não poderá anular o acordo de 2015 aprovado pelas Nações Unidas e que, por isso, não pode ser mudado por um governo.